Olá, estamos ao vivo pelas redes sociais da Docton TV, trazendo uma notícia favorável, muito esperada pelos comerciantes de Caratinga e também de várias outras macro-regiões que passarão a partir de amanhã para a Onda Vermelha. Lembrando que a Onda Vermelha libera o trabalho dos serviços, o funcionamento dos serviços considerados não essenciais, mas é considerada ainda uma linha de cuidados extremos, já que estamos ainda na Onda Vermelha. Saímos então hoje, é o último dia da Onda Rocha em Caratinga, assim como em outras 13 macro-regiões de Minas Gerais e a partir de amanhã passaremos a funcionar na Onda Vermelha. Com isso, vários cuidados devem ser tomados e redobrados. Iremos repassar para você, nosso telespectador, algumas orientações sobre como irá funcionar o serviço não essencial na Onda Vermelha. Uma decisão que foi tomada ontem, durante reunião do Comitê Extraordinário Covid-19. O grupo se reuniu, assim como se reúne toda semana, para avaliar a situação do Estado. O grupo decidiu pelo avanço para a Onda Vermelha das macro-regiões Centro, Centro-Sul, Leste, Leste do Sul, Oeste e Vale do Aço. Assim, permanecerá por mais uma semana na Onda Rocha, com o funcionamento apenas dos serviços essenciais, somente a macro-região Nordeste, que está com 99% de ocupação da UTI exclusivo Covid. E se você tem alguma dúvida sobre o que pode funcionar durante a nova Onda Vermelha, relembre agora as determinações. Segundo o governo de Minas, enquanto na Onda Rocha apenas atividades consideradas essenciais tinham autorização para funcionar, agora, a partir de amanhã, na Onda Vermelha, permite a operação de todos os comércios e serviços, como bares, academias e salões de beleza, desde que eles cumpram algumas regras, como distanciamento e limite de público. Em espaços fechados e com atendimento ao público, é permitido, segundo o programa Minas Consciente, uma pessoa a cada 10 metros quadrados. A distância linear entre as pessoas em filas e mesas, por exemplo, deve ser de 3 metros na Onda Vermelha. Além disso, os serviços não essenciais, como eu disse, devem limitar um cliente por atendente na Onda. Na Onda Vermelha, eventos com até 30 pessoas são permitidos. Hotéis e atrativos culturais e naturais também podem funcionar. Os serviços não essenciais devem limitar um cliente por atendente. Além do distanciamento, outras regras são recomendadas na Onda Vermelha, como priorizar o teletrabalho aos funcionários, proibir o autoatendimento pelo cliente, ou seja, o self-service, realizar atendimento somente mediante agendamento em serviços de atendimentos pessoais. O cliente deve ser questionado, segundo as informações do Projeto Minas Consciente, previamente, de preferência ao telefone, quando for marcar seu atendimento. Se apresenta sintomas respiratórios, se está em isolamento ou quarentena em decorrência do Covid-19 e em caso positivo, não poderá ser atendido. Essas são as orientações da Secretaria do Governo de Minas na Onda Vermelha. Outra orientação é realizar a ferição, que aqui consta como obrigatório, de temperatura de funcionários e clientes com restrição de entrada em caso da temperatura ferida, ser superior a 37,5. Os acompanhantes, independente da temperatura, também estarão sujeitos à restrição de entrada. Essas foram algumas orientações repassadas pelo departamento, pelo Comitê de Enfrentamento à Covid, um comitê criado através do programa Minas Consciente, do Governo de Minas, que liberou agora Caratinga e outras 13 macro-regiões a partir de amanhã a operar na Onda Vermelha. Docton TV é com você a qualquer hora, em qualquer lugar.